Na ano 2022, na Boneiro, agora é o tempo que nós estamos a celebrar 40 anos de existência, uma quantidade de anos de existência, junto com a ministra de deporte de Corçó, Cidre Van Reyn, Dornê Tempe, e deputado de deporte, nós firmamos um acordo para nós, por como saber, reintroduzir o weganã interinsular entre três islas, Aruba, Boneiro e Corçó. Esse é o meu lugar. Ano passado, na 2023, depois de 7 anos, quando nós estamos juntos, para o primeiro e o que é o interinsular com seis deporte, dois na Boneiro, dois na Corçó e dois na Aruba. Mentre tanto, nosso equipe dinâmico de Ibiza, junto com o Nabo, na Boneiro e FDDK na Corçó, a seguir trazendo um conceito para ampliar isso aqui, e aqui rato, nós o compreendemos em detalhes, ele vira nove deporte, e aqui rato, Ibiza lo explica, com esse aqui o acordo, o nosso compreendemos que delegacionam de quase 150 pessoas e estão chegando a Aruba. A web saiu dia 29 de februário, para nós podermos arrancar também com o lugar do interinsular aqui na Aruba, um período na março, nós vamos em Boneiro, e ele terminará na Corçó, de em Apreu, e os detalhes, nosso amigo, tanto Jesse, como o bom, para nós, o que nós vamos em Boneiro, e a palavra que rato, para nós vamos em Boneiro, para nós vamos em Boneiro, e a informação a respeito. Ibiza preparou um programa completo, para a chegada da delegacionam, que nós vamos em Boneiro, dia 29, e temos um momento back, segundo dia 3 de março, nós vamos em Boneiro, na isla, de qual nós vamos representar. Corçó e Boneiro, o bem bom preparado, a Aruba também está preparando, somente, hopi, hopi bom, deporte na ebeja aqui, o trabalho está, daman, kus hakan, que nós vamos em Boneiro, no centro de barrio, Dakota, mientras que o trevo volta, vamos em Boneiro, no centro deportivo, em França Figueroa. E aqui, nós queremos mostrar um rato, pelo menos vai dar detalhes, que nós vamos em Boneiro, que nós vamos em Boneiro, nós queremos mostrar um rato, que nós vamos em Boneiro, que nós vamos em Boneiro, e vamos em Boneiro, e vamos em Boneiro, e vamos em Boneiro,